O meu chapéu tem três pontas Tem três pontas o meu chapéu Se não tivesse três pontas Não seria o meu chapéu O meu tem três pontas Tem três pontas o meu Se não tivesse três pontas Não seria o meu O meu tem três Tem três O meu Se não tivesse três Não seria o meu Não seria o meu O meu chapéu tem três pontas Tem três pontas o meu Se não tivesse três pontas Não seria o meu chapéu O meu tem três pontas Tem três pontas o meu Se não tivesse três pontas Não seria o meu O meu tem três Tem três pontas o meu Se não tivesse três Não seria o meu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau O meu chapéu tem três Tem três pontas o meu Tem três pontas o meu Se não tivesse três pontas Não seria o meu O meu tem três pontas Tem três pontas o meu Se não tivesse três pontas Não seria o meu O meu tem três pontas Tem três pontas o meu Se não tivesse três pontas Não seria o meu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma